Nós temos atualmente, atualmente na área, letra A, 61 crianças, letra B, 61 crianças, ou letra C, 45 crianças. Deixe-me falar só quando eu disser, repetindo as alternativas, letra A, 62, letra B, 61, e letra C, 45 crianças. Um, dois, três, e já! Posso falar? Quem respondeu a letra B, 61, e letra C, 45 crianças. Olha que maravilha essa ação aqui. Estamos aqui na UBS da Trezidela e os profissionais estão reforçando os conhecimentos sobre a área em um jogo de perguntas e respostas. Muito interessante uma forma educativa de os profissionais interagirem e aprenderem ainda mais. Inexistente na UBS, que não temos ainda aqui na UBS, letra A, impunização, letra B, resíduos sólidos, letra C, higienização de almotorias. Higienização de almotorias. Almotorias sólidos, a gente coloca álcool. O repete de novo para o alcançar. As alternativas.